Portas, janelas, Romati Madeiras. Vamos conversar com o Rodrigo. É uma loja especializada em madeiramento em geral na sua porta e janela para a sua casa. Inclusive com um diferencial. Um diferencial é que não vendemos o material, é que em si instalamos na sua casa. E portas sob medida aí para você. E vocês são donos de uma madeireira aí? Isso, madeiramento em geral. Isso facilita até no custo. Facilita no custo e na sua mão de obra também. O frete tem um diferencial. Não cobramos frete, aceitamos todos os cartões e aceitamos o ConstruCard também. E aqueles que tiverem interesse em fazer parte aqui com as suas compras? É só fazer o telefonema 39327454. Ou comparecer? Avenida Miguel Conejo, 1174. Romati Madeiras, é aqui.